Foi preso durante uma ação integrada entre as polícias de Minas Gerais e Espírito Santo o principal suspeito da chacina registrada na zona rural de Mutum, no início do mês de junho. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas na região conhecida como Córrego da Onça. O jornalista da TV Leste repercutiu o caso e agora a porta-voz da Polícia Militar, Major Laila Brunella, ela conta detalhes pra gente dessa captura, por favor. Esse suspeito já possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas na cidade de Ipatinga. Já era procurado por esse mandado e a partir da ligação, do envolvimento dele nesses homicídios, passa a ser procurado pela nossa diretoria de inteligência. Esse apoio da Polícia Militar do Espírito Santo foi fundamental para a localização e a presença dos nossos agentes de inteligência no estado do Espírito Santo facilitou também essas buscas. Ele não esboçou nenhuma reação no momento da prisão, e nada de ilícito foi apreendido nesse momento com ele. Ele permanecerá no estado do Espírito Santo à disposição, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público, que podem solicitar esse recambiar desse preso para o estado de Minas Gerais para a continuação dessas investigações. A gente segue acompanhando de perto, né, os dobramentos dessas chacinas que marcou toda a região de Mutum, né.